Esta é a vaca Bandeira, uma vaca da raça Gi, ela é de uma comunidade, é uma vaca muito dócil, também tem este touro aqui que eu não me lembro o nome dele, é um touro muito bonito, com 14 cm de altura e a bandeira deve estar com uns 13,5 cm, é uma vaca mais alta, muito linda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL